bom dia pessoal fiz questão de gravar esse vídeo hoje é uma data muito especial para mim sabe eu como todo mundo sabe aqui na minha página eu sou diabético desde 98 eu pesava mais de três dígitos na balança para ser mais honesto 115 quilos cheguei a pesar sedentarismo estresse problemas de todas as esferas contribuíram para mim poder desenvolver o diabetes né mas eu vou falar de uma coisa legal uma coisa bacana que eu acho que é muito importante é muito salutar a gente tem que entender isso que a questão do remédio para quem toma metformina sabe que eu tô dizendo é um remédio que auxilia ali a produção de insulina ali o pâncreas está meio fingindo também o tá meio fadigado ali tá bambiando sabe como é que é e aí tem que tomar esse remedinho depois das refeições é de acordo com a prescrição médica lá de cada caso tem quem é o insulino dependente que também já passou um estágio mais avançado tá tomando insulina aí já um certo tempo e aí eu não vou falar sobre isso aqui a o que eu vim falar para vocês referência a data especial é a questão particular uma coisa minha uma coisa que envolveu muito muita dedicação muito esforço é acreditar acima de tudo é acreditar que dá e deu para mim dá para você com certeza isso vai acontecer mas eu vou você pode fazer o que eu fiz é o que eu estou fazendo de diversas formas eu escolhi uma forma tem diversas formas é mudar a sua vida seu hábito o jeito de você viver mudar seus hábitos se você tá fazendo uma coisa que está te prejudica se prejudicando você tem que mudar se vai dar certo ou não ninguém vai saber se você não tentar e eu resolvi fazer isso minha vida vida estava praticamente condenada a passar em hospitais e fazer tratamentos de repente até limitações físicas amputações você sabe que eu tô dizendo que diabetes é assim que funciona cegueira tem um monte de coisa que envolve eu devo essa a minha cura eu disse eu digo cura na concepção da palavra porque tem hoje esse mês tá fazendo mais ou menos um ano que eu não tomo nenhum tipo de medicamento é não me privo da minha alimentação como que eu quero da maneira que eu quiser da forma que eu quiser eu me alimento da forma que eu acho ideal para mim é sendo assim eu consegui mesmo dessa forma sem procurar nenhum especialista nenhuma palavra com uma profundidade maior no que eu tô dizendo só na questão do esporte o esporte ele não é divulgado nas mídias ele não é difundido ele não tem as informações porque o sistema não tem interesse que você fique saudável ele não quer que você fique saudável para você gerar riqueza para a indústria farmacêutica eles não quer que você tem uma vida menos sedentária eles não quer que você utilize menos o carro porque não vai gerar essa indústria automobilística ou com o combustível fóssil vai diminuir toda a esfera dessa produção em detenimento da sua saúde e você vai ir menos ao médico você vai estar gastando menos condução você tá você vai ter incentivando o uso do transporte público ou ou de repente o utilização do transporte é de bicicleta que vai que é muito saudável é eles não querem de forma nenhuma que você fique saudável por saudável porque eles vão vender plano de saúde eles não vão deixar nossa saúde aqui no brasil deficitária para você correr para um convênio médico eles querem que a todas as ferramentas da mídia que apoiam isso porque gera propaganda gera receita para eles vocês podem ver como que essa indústria farmacêutica é milionária eles têm cura para tudo mas eles não dão de mão beijada eles quer que você fique doente a vida inteira então você vai lá trata uma uma questão essa questão te leva uma outra e você fica sempre dependente nessa cadeia de remédio eu tive uma experiência desagradabilíssima eu precisei fazer um check-up geral e eu tava me sentindo muito bem e eu saí de lá depois de todo o exame feito eu gastei um bom dinheiro com isso e eu saí de lá parece que eu tava doente que um monte de doença comecei a tomar os remédios fiquei pior do que eu tava voltei lá foi doutor pelo amor de deus eu tô doente agora eu não tava eu bani aqueles remédios da minha vida não tomo mais remédio gente coisa mais rara do mundo tomar um analgésico para dor de cabeça que eu nem tenho também mas eu dou eu vou te apresentar duas meninas que me fez com que tudo isso mudasse vou te apresentar agora olha só olha ali ó ó a sofia sofia fala oi para galera essa é a sofia na bicicleta que eu uso para fazer tudo vou para o trabalho vou fazer meus corre dia a dia faço meus passeios treino com ela também tá e a outra aqui ó é responsável por eu ter me curado dessa famigerada diabetes eu tenho certeza que eu tô curado porque eu não tomo remédio há mais de um ano a minha glicemia ela é o padrão normal os médicos não acredito que eu sou diabético quando eu vou lá eles não acreditam que eu tô que tem essa patologia eu falo doutor é o esporte e eles tentam a todo custo dizer que não que a anomalia que não sei o que lá que vai voltar não volta é uma questão de você acreditar é que você fazer mudar seus hábitos é referente a reeducação física tá deu para mim dá para qualquer um vou te apresentar outra menina agora olha lá essa aqui essa aqui é a corintiana corintiana fala oi para galera oi galera essa aqui é a minha menina eu amo de paixão tá ela é bonitinha não é ó e para mim ela é linda a sofia de novo olá oi essa é sofia tá vendo gente essas duas meninas aqui foram responsáveis para minha cura da diabetes claro não foi só isso foi minha dedicação meu esforço ao meu querer mudar todas essas coisas então assim eu já coloquei inúmeras vezes aqui no nosso espaço nossa homepage falando sobre diabetes e todos os detalhes e tal mas olha a gente se você quiser mudar de verdade tem que partir do fundo do seu coração não adianta você querer só querer tem que fazer é ter a motivação é o motivo para ação motivo você já tem agora você tem que ter ação então procura um profissional do esporte não sei o que você pode fazer começa com uma caminhada você vai pegar gosto pela coisa se tiver uma bicicleta em casa usa essa bicicleta se ela tiver ferrugem não vai lá arrumar essa bicicleta põe lá para rodar faça uma volta no seu quarteirão na sua praça no seu parque para a sua casa aos poucos vai pegando o gosto é um processo longo não é não é tão simples assim eu tô a 66 anos pedalando ea quatro anos pedalando de verdade um foco dedicação todos os dias eu pedalo salve algum ou um outro dia que eu tenho outro compromisso no pedalo mas eu assim eu uso a bicicleta então assim dá para mudar dá para fazer é só você querer tá bom gente é um recado que eu tô dando para vocês aqui um testemunho particular eu nem sei onde tá me as metformina até apodrecido já ainda guardado é uma coisa que eu não pretendo não usar nunca mais vou no médico periodicamente confesso que dos últimos seis meses nem apareci no médico só um problema que eu tive no olho que foi uma lesão que eu tive por causa do trabalho fora isso nada mais tô dentro da minha saúde perfeita ontem nós fizemos um pedal maravilhoso foi mais ou menos aí uns 50 quilômetros de bastante subida é levei a minha esposa junto ela gostou muito foi bem bacana então assim eu recomendo você descobrir um esporte para você se é o ciclismo se é a corrida se é a caminhada se é a natação mas faça isso como um modelo de vida um modo de viver é isso que eu recomendo para vocês livre-se desses remédios livre-se dessa indústria farmacêutica livre-se desse diagnóstico só deixa a gente para baixo o esporte vai te trazer alegria vai te trazer motivação vou te trazer é bem-estar vai te trazer é o sorriso no olhar você vai estar mais feliz as pessoas vão querer estar perto de você e isso é bacana isso é importante claro que você é com tudo isso tem a ganhar só você vai sentir isso que eu tô dizendo quando você começar a fazer faça como eu fiz e como várias pessoas fazem também se livre desse mal que é o diabetes existe cura assim a cura está dentro da gente a gente querer não se deixe influenciar para essas mídias que fala que não tem cura esses médicos que quer que você compre remédio nem cura assim eu sou a prova viva disso e eu vou estar aqui para ver você se curar também tá bom forte abraço para vocês e a semana seja muito gloriosa muito saudável e com bastante sucesso tá bom tchau tchau fica com a vista aqui de onde eu moro é isso aí galera tchau